A CIDADE NO BRASIL 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 Paraná, Paraná, Paraná Vou embora, vou embora, vou beber a dar lá Paraná, Paraná, Paraná Vou embora, só tem que juntar a dar lá Paraná, Paraná, Paraná Vem a vida a malha, a malha, a malha Vem, como tu vê, Paraná Paraná, Paraná Toca, toca, brilha, brilha, toca, perimbar Paraná, Paraná Paraná, Paraná A coelha, a coelha, a coelha, a cabeça Paranáê, Paranáê, Paranáê E eu não sei que você vai morar com a tema que a paga E é o Paranáê, Paranáê, Paranáê E eu não sei a boca peça, para dentro E é o Paranáê, Paranáê, Paranáê E é o Paranáê, Paranáê Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná 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 Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora